O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Mestre e doutora em música, a professora Silvana Rufi Scarinti é especialista em música do século XVII, principalmente a vocal italiana. A laudista já lançou um CD com obras da compositora barroca Bárbara Strotti e trabalha com cantores em diversas formações vocais. Aqui na UFPR é professora do Departamento de Pós-Graduação em Música e coordena um projeto de apresentação de óperas e música barroca para a comunidade, inclusive crianças. Vamos conhecer mais dessa trajetória e do trabalho da professora Silvana Scarinti a partir de agora. Ela é convidada de hoje do Persona. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você hoje, conversando. Professora, nasceu onde? Nasci em Porto Alegre. Sou gaúcha. Gaúcha é tchê. Já até esqueci do tchê, mas de vez em quando um bá aparece. E passou a infância lá? Como é que foi essa trajetória? Passei, nasci em Porto Alegre. Meus pais foram convidados a fundar o Departamento de Artes, justamente, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi uma leva de intelectuais e artistas de Porto Alegre e de outros lugares também, para Santa Maria. Então, pequenininha, eu fui para Santa Maria, fiquei até final da adolescência lá. Depois ganhei asas e não parei de andar pelo mundo. Passei por... acho que eu sou um pouco cigana, assim. Passei por vários lugares. Agora fazem sete anos que estou em Curitiba. Curitiba, é. E os seus pais eram músicos também? A minha mãe... do lado da minha mãe teve muita música, né? Tive uma tia que foi uma regente bem importante em Porto Alegre. Fazia música antiga nos anos 50. Foi uma coisa muito inovadora. Qual o nome dela? Madeleine Ruffier. Ela foi incrível, assim. Talento extraordinário, assim. Foi muito... formou muita gente e um gosto importante em Porto Alegre. E a minha mãe cantou nesse coro que a minha tia fundou. E dizem que a voz dela na juventude era belíssima. E é interessante, eu estou entre duas cantoras, que a minha mãe foi cantora na juventude e a minha filha, Lívia Nestrovski, hoje é cantora também. E eu vivo cercada por cantores. Então, daí a minha mãe teve essa proximidade muito grande com música. Meus avós faziam música em casa. Meus avós eram franceses, por isso esse nome Ruffier, né? Tinha essa tradição de... Meu avô tocava piano, minha avó cantava. Meu bisavô tocava violoncelo e faziam música de câmera em casa. Tocava um Schubert, né? Esse repertório camerístico, assim, muito refinado em casa. Então, eu herdei do lado da minha mãe essa tradição. E do meu pai, meu pai era crítico de arte. Os dois já faleceram, meu pai faleceu ano passado. Foi professor de História da Arte na URGS e em Santa Maria, quando ele fundou lá o departamento. E foi um grande intelectual, meu pai. Então, eu tenho esse... Eu diria, às vezes, até um conflito entre a prática e a teoria, né? Porque do meu pai vem esse gosto pelas ideias, gosto por leitura, por... Nossa, eu preciso estar sempre cercada de livros. Eu cresci cercada por muitos livros. Meu pai, ele dormia com o livro, né? Eu estava o dia inteiro com o livro, dormia em cima do livro. Isso que a gente vê hoje com smartphones e tal... Exatamente. Com o seu pai eram os livros. Uma observação interessante, infelizmente, hoje mudou, né? Não é mais o livro. Então, eu tenho esses dois lados que eu, de certa maneira, tento conciliar, assim, mas é um pouco esquizofrênica a minha vida, entre a teoria e a prática, né? E você cresceu nessa imersão aí de música, de cultura. É. Pois é, fui muito privilegiada em ter essa família muito voltada para as artes, né? E naquela época, você já sabia que ia seguir esse caminho ou não? Eu tive vários amores, assim, na minha formação, né? Então, teve uma fase que no colégio tinha teatro, a sério, assim, era feito seriamente, né? E eu amava aquilo. Amava. Ah, isso vinha, vem um pouco do meu pai também, porque quando eu era, acho que eu tinha 10 anos de idade, ele trouxe uma trupe de teatro de Porto Alegre, que era a grande cidade no Rio Grande do Sul, para fazer Hamlet em Santa Maria. E eu assisti aquele Hamlet e fiquei, assim, fascinada. E comecei uma correspondência com um dos atores, né? Por cartas. Por cartas. Obviamente, e-mail não era nem... Nem no George Orwell tinha ainda, né? Então, comecei a correspondência e falava sobre Shakespeare, apaixonei por Shakespeare. E daí disse, ai, vou ter que fazer isso. Daí no colégio, daí já com, acho que uns 13, 14 anos, organizamos um Shakespeare. Eu era diretora musical, diretora cênica, era tudo ali, né? Fazia de tudo. Então eu pegava os colegas. Jogava nas 11. Pegava os colegas, vamos aqui decorar o seu texto e tal. E cortei Shakespeare de uma maneira que deve ter sido um assassinato, assim, mas com 14 anos foi muito legal. E montamos Shakespeare, né? Montamos Hamlet. Eu era Hamlet, obviamente. E fazia lá a famosa cena, né? Do ser ou não ser. E apresentamos o Hamlet para o segundo grau, ainda estava no primeiro grau na época, né? Então foi, assim, super bem recebido na escola. Então eu tive essa fase do teatro, depois comecei com música, daí enveredei para a música. Isso é interessante porque essa exposição ao sublime, né? Numa idade tão jovem, assim, guiou... Hoje eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou dirigindo as óperas, montando as óperas, que é a junção de música e teatro, que estava lá na minha infância, né? Esse amor que eu tive, essa paixão que eu tive por teatro, que se juntou com a música. E hoje eu estou fazendo isso. Acabei encontrando esse caminho na ópera. Uma convergência. É, uma convergência das duas coisas na ópera. Então é interessante, até como educadora hoje, como professora, eu penso que nossas crianças precisam ser expostas a essa oportunidade, né? De ter uma vivência de entrega e... Desse repertório. É, de um repertório melhor do que o lixo cultural a que são expostas, né? Porque criança é uma folha em branco, né? Você escreve o que a gente oferecer para ela, né? Vai formar. E, infelizmente, são gerações que estão sendo perdidas, né? No Brasil, assim, por falta de acesso à educação. Uma educação melhor ou uma mídia que ofereça coisas melhores para as nossas crianças. Opções, né? Porque eu tenho a impressão que as crianças são tratadas como uma pequena inteligência. São menosprezadas na sua inteligência, né? Então, se trata a criança como, ah, não vão entender isso aqui. Como não? Vão entender muita coisa. Mais que a gente, às vezes. É, exatamente. Mas voltando um pouco, em que momento ali, naquela época, você falou, não, vou seguir o caminho na música, é o que eu quero. Então, a gente morava em Santa Maria e veio para esse departamento de artes e letras da Universidade Federal lá, um professor de violão do Uruguai. E ele era um gênio do violão clássico, né? E eu já estava interessada em violão e tal. E daí fui fazer aulas com ele. Fiz aulas durante seis anos. Ele foi, assim, o meu grande professor de música. Álvaro Pierre, o nome dele. É um grande violonista. Hoje mora na Áustria. Já está com 60 anos, mais de 60 anos, eu acho. E, assim, realmente foi ele que me fez entender, assim, o básico que me formou musicalmente vem do Álvaro Pierre. Então, eu toquei violão clássico muitos anos. E me defini aí com... Foi nesse momento aí, passando do teatro para a música, né? Com 14, 15 anos, estudava muito violão, né? Ele me dizia, não, eu estudava 13 horas de violão por dia, você tem que estudar. Tá assim? Eu não consegui. Consegui estudar sete por dia e ficava... Ainda achando que estava devendo, mas é bastante, né? Estudar sete horas. Hoje em dia, se pensa um pouco diferente, porque é muito fisicamente, muscularmente extenuante, né? Tocar tantas horas de um instrumento. Mas, naquela época, era assim, era malhação em cima do instrumento. Então, acho que eu fui uma adolescente bastante particular, assim, né? Ficava lá, fechada no meu quarto, estudando horas e horas e horas. Então, nesse momento, eu já sabia que eu ia seguir para a música. E daí, estudou lá no sul mesmo? Comecei a universidade lá e eu acabei terminando. Depois eu fui... Ai, tive vários percursos. Esse meu professor foi embora para o Canadá. Daí tinha um professor da Paraíba, que era visitante em Santa Maria. Daí ele disse, não, vem terminar na Paraíba. Daí eu fui para a Paraíba. Era um momento muito bom. Tem uma escola de música muito boa na Paraíba. Então, fiz um pedaço lá também. Depois fui para a França. Daí começou a minha vida de cigana, assim. Passeando. Passeando. Que compositores que você ouvia, que te influenciavam? Eu ouvi muita música em casa, né? Eu fui exposta a muito repertório, principalmente erudito, né? Eu ouvia música popular também, mas menos. Mas eu tinha meus... Assim, naquela época ainda eram discos, LPs, né? O vinil. O vinil, exatamente. E escutava aquilo como uma trilha sonora da minha vida, assim, né? Ficava ouvindo aquela... Acho que na adolescência a gente é muito sensível, né? A sensibilidade está muito aguçada, então tudo marca muito profundamente, né? Eu escutava aqueles LPs e chorava. Eu tinha aqueles momentos de sensibilidade aguçada, assim. Ouvi muito, mas na minha casa já se ouvia música antiga bastante. Conheci... Conheci, fui exposta a Monteverde, que hoje talvez seja... Se eu tivesse que escolher um autor para levar para a Ilha Deserta, aquela pergunta da revista, sei lá qual revista, levaria a Monteverde, né? Que é um compositor do início do século XVII italiano. Que é maravilhoso. E já se ouvia isso, que é uma escuta bastante rara, assim, né? Mesmo dentre os compositor da música erudita, Monteverde não é o óbvio, assim. Então, escutei... Mas também escutei muita música do romantismo. Hoje você ouve as mesmas músicas daquela época? Ou se agregou muita coisa? Ah, se abriu muito, 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 né? O repertório, assim. Por um lado, se especializou também. Mas a escuta se aprofunda num sentido que você passa a entender mais o repertório. Você, na infância e adolescência, tem uma relação mais intuitiva com música, né? Você não elabora o que você está ouvindo, você não contextualiza. Com tantos anos de estudo, você escuta com outra visão. Então, de uma... Assim, são escutas diferentes, né? É uma escuta mais... Mais culta hoje, mas eu acho que a adolescência tem realmente essa coisa de você se expor nua e crua para o repertório, né? Então, você tem uma reação muito forte com música numa primeira escuta, né? É mais profunda no sentido de que te toca muito mais, né? Vai até o fundo da alma, né? Hoje você tem uma escuta... Claro, emocionada também, mas tem a parte técnica também, exatamente. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona voltar já. Fique com a gente. O Persona está de volta, hoje recebendo a professora Silvana Scarinti. Professora, e o Alaúd? Como é que entrou aí na sua vida? Então, o Alaúd veio por meio de sofrimento. Por quê? Foi a grande felicidade da minha vida, no entanto, veio num momento de crise. Dizem em chinês, diz que crise é oportunidade, foi isso mesmo. Eu tive tendinite de tocar violão. As tais sete horas de violão, que eu morria em cima do instrumento, acabaram afetando mesmo. E a professora queria 13 horas. Queria 13, é. E daí fiquei desesperada, não podia tocar e tal. E alguém me apresentou, que eu não lembro quem, me apresentou um Alaúd. Eu experimentei, o Alaúd é muito mais leve, né? A corda de um violão tem 5 quilos de tensão e um Alaúd tem 3. Então, você sente muito menos, né? Daí eu comecei devagarinho aquilo e o mundo se abriu, o mundo musical. Isso foi em que época, mais ou menos? Isso foi, acho que 98. Eu morava em São Paulo nessa época. Uma das minhas várias trajetórias. E daí comecei a me dedicar ao Alaúd. Do Alaúd eu fui... O Alaúd é uma família, né? Que normalmente o Alaúdista toca o Alaúd renascentista, que é o pequenininho, que tem aquele braço quebrado, né? Aqui toca assim. Daí tem a Teorba, que é um Alaúd com um braço bem grande, assim. A minha Teorba tem um metro e sessenta, mais ou menos, né? De altura. Com baixos poderosos. Daí tem o Arco e Alaúd, que é um Alaúd renascentista com um braço grande. Daí você toca a guitarra barroca. Tem uma série de instrumentos na coleção. E isso abre... Por incrível que pareça, ele é um repertório de música antiga, né? Renascimento e barroco, mas a possibilidade de fazer mais música é enorme do que no violão, porque o violão tem um repertório de uma certa época. O Alaúd também, mas daí você pode tocar em ópera. Você toca com cantores, solista, toca com um conjunto de cantores, toca com instrumentos, vários tipos de instrumentos. Então a quantidade de repertório você não dá conta numa vida. Muito vasta. Então foi uma grande felicidade eu ter ido para os Alaúds. E você, inclusive, lançou um CD. Tinha a ver com o Alaúd? Sim, sim, com certeza. É um CD que foi parte de um livro sobre essa compositora barroca Bárbara Strotts, que foi o meu trabalho de doutorado, né? Eu mandei para uma editora depois de terminar o doutorado e a Iduspe gostou muito do livro, se juntou com uma outra editora em São Paulo que se chama Algol. E a Algol investiu muito nesse livro, saiu um livro muito bonito, assim, capa dura, e resolveram fazer um CD juntos. Então, aí se juntou também as minhas duas vertentes teórica e prática, né? Eu pude apresentar um trabalho teórico junto com um CD, com uma equipe maravilhosa. Tem a Marília Vargas, que é uma cantora soprano justamente de Curitiba, a Marília. Hoje mora em São Paulo. Eu vim para cá, ela foi para lá. E uma equipe excelente, assim, Luiz Otávio no violino barroco, assim, então ficou um CD muito bonito. Foi o único? CD, assim, digamos, mais meu, né? Sim, eu participo de outros CDs, DVDs e tal, mas não meu em primeiro lugar, né? Esse projeto com a música barroca, como é que começou? Bom, eu comecei com os alaúres, naturalmente a gente começa com o repertório renascentista, depois vai para o barroco, daí eu passei uma temporada nos Estados Unidos, num centro de música antigo muito bom, em Bloomington, indiana, e lá comecei a tocar com grupos, daí comecei a participar de óperas barrocas, né? E daí, assim, eu encontrei, realmente a minha grande paixão hoje em dia é a ópera barroca, porque se junta tudo, né? Se junta teatro, música, artes visuais, cenografia, tudo está ligado nessa grande forma de arte. Ele agrede a vários formatos, é. E daí hoje eu trabalho, a pesquisa toda está focada nisso, né? Então, na universidade, trabalho, meus orientantes todos vêm sabendo que vamos trabalhar em ópera, sobre ópera barroca. E esse projeto com a comunidade, como é que começou? Então, começou em 2010, depois que eu estava um ano aqui, nós estávamos estudando de forma teórica a ópera italiana, do comecinho da ópera, comecinho do século XVII, começa a ópera em 1600, né? E estudando teoricamente, tinha vários cantores na classe, daí eu disse, ó, vamos experimentar esse repertório. E a experimentação já virou uma pequena montagem de uma ópera do Francesco Cavalli. E cruzei com uma exposição de uns alunos das artes visuais que estavam sendo feitas ali no The Arts, e o Gustavo Krelin estava expondo um vestido estilizado barroco. Eu disse, nossa, esse menino precisa trabalhar com a gente. Daí eu contatei ele, ele veio, fez um figurino maravilhoso. Hoje o menino está sendo, não é, é um rapaz, né? Está sendo chamado para fazer diversas montagens aqui em Curitiba, fora de Curitiba. Foi para a Europa fazer ele, e nasceu ali naquele momento que eu vi o trabalho dele sendo esposo. Então, começou ali nossos projetos de ópera, foi um grande sucesso. Logo no ano seguinte fizemos outra. Tenho feito óperas todos os anos na universidade, e cada vez de uma maneira melhor, com mais recursos, que a gente tem conseguido captar, e com uma expansão maior, temos levado para as crianças nas escolas públicas. Qual a importância de se levar isso para a população em geral, para as crianças? Então, eu acho que faz falta, né, essa divulgação de um repertório mais sofisticado. É completamente preconceituoso dizer que é uma música de elite, porque não é uma música de elite, é uma música que chega muito fácil as emoções das pessoas, tem um alcance. É, tem um alcance, as pessoas se identificam muito emocionalmente com essa música, porque ela fala de coisas básicas da tragédia humana, né? Fala de amor, vida, morte, traição. Então, todos os temas que estão no cotidiano das pessoas estão presentes em uma ópera. Então, temos que dar essas oportunidades para as pessoas, assim como eu tive essa oportunidade de ser tocada pelo sublime da arte, aos 10 anos de idade. Eu espero que muita gente seja tocada, eu vejo isso acontecer. Muita gente fala, ah, ninguém gosta disso, mas as pessoas não foram expostas, não tiveram a oportunidade de conhecer, como que você sabe que elas não vão gostar. Exatamente. E é incrível, quando a gente leva para comunidades, assim, que não tem nenhuma possibilidade de ver essa música, eles ficam extasiados, né? É uma reação muito linda de ver. E com crianças, então, é uma grande alegria, assim. As crianças não vêm com tanto preconceito, já vêm abertas para o que for oferecido a elas, né? E elas se entregam de corpo em alma, assim. Você teve alguma reação específica que te marcou? Tem até um vídeo que foi feito aqui pela TV UFPR da reação das crianças de oito, oito aninhos, que foram, daí elas são levadas ao teatro. A gente vai à escola, faz um trabalho de sensibilização com elas, faz elas cantarem. O ano passado tivemos crianças participando da ópera também, a gente traduziu um coro para elas cantarem, né? Então elas participaram numa das performances da ópera. E daí a TV fez uma reportagem, entrevista a criancinha, e o entrevistador pergunta, você gostou, você gostaria de voltar? E elas estão fascinadas com a Capela Santa Maria, um espaço tão bonito. Um lugar maravilhoso. E a criancinha diz, ah, eu gostei, gostei muito daquele que dançava, e gesticula, né? E ele diz, se você vai querer voltar, e daí bate uma tristeza no rosto dessa criança. E a gente imagina a história que tem por trás disso, dela... Vida uma realidade tão pouco privilegiada, que ela imagina como é que eu vou voltar para esse lugar aqui, tão maravilhoso, né? Então, isso me marcou bastante, assim, de que temos que fazer cada vez mais, e dar mais possibilidade de nossos futuros cidadãos brasileiros, né? Serem expostos a uma cultura um pouco mais... Menos lixo cultural, né? Onde que esbarra isso? É na falta de apoio? Eu acho que tem muito pouco apoio, muito pouca compreensão, assim, de que nós não precisamos ficar reproduzindo cultura barata para crianças. Precisamos dar o melhor para as nossas crianças, inclusive para elas poderem optar, né? Eu não estou dizendo de maneira alguma que música erudita é melhor que música popular. Ou que elas não possam optar por outros caminhos. É, e que tem músicas de todos os estilos que são maravilhosas, né? Eu estou apenas dando uma fatia, mas que elas... E a escolha de cada um, né? Exatamente. Mas que possam ser expostos a toda a cultura universal. Então, falta apoio. Claro, falta vontade política de que as coisas... Que a cultura seja distribuída de uma maneira mais democrática e acessível. Quando vocês vão em busca de recursos, patrocínios, enfim, vocês encontram essa dificuldade? É muito difícil, assim. Curitiba é um lugar bastante... Tem sido bastante privilegiado pelos editais que abrem, né? Então, a gente conseguiu já ganhar alguns editais. Mas é bastante difícil, porque existe um preconceito, inclusive, de quem julga quais vão merecer receber apoio. E a gente vê, assim, cada ano muda um pouco, assim, mas tem anos que a gente vê só uma reprodução de um... Não diria de coisas ruins, mas é uma escolha preconceituosa, assim, contra uma cultura que eles parecem julgar de elite. E que não é, né? Eu acho que é como dizer, não, Brasil só pode ter sua música popular e não pode se ouvir Mozart ou Beethoven, né? Você retirar uma possibilidade de exposição a uma cultura universal que deveria ser acesso universal também. Eles querem investir onde eles têm um retorno mais rápido. Isso com certeza, né? Isso é um problema, por exemplo, da Lei Rouanet. Que a Lei Rouanet, que deveria ser... É um dinheiro público, afinal, né? Deveria ter comissões neutras, mas quem escolhe o produto que vai ser financiado pela Lei Rouanet é a pessoa de marketing de uma empresa. E por que uma empresa vai querer patrocinar uma ópera barroca ou uma música de qualidade? Vai querer reproduzir o que vai trazer público que está sendo bombardeado pela mídia e que vai lotar um teatro, né? Apesar de que nós lotamos também. Todas as nossas óperas são sempre lotadas, mas aquela pessoa de marketing não vai ter aquela formação de entender que, puxa, que bacana, eles lotam também. Eles querem botar 100 mil pessoas para assistir... Não vou citar nomes, que fica ruim, mas... E o trabalho aqui na universidade com os alunos? Como é que vem sendo essa experiência? Tem sido cada vez mais gratificante, assim, porque eu tenho encontrado meios de trabalhar de uma forma muito coerente, né? Desde a pós-graduação até a graduação, conseguir que as coisas se alimentem e que eu me alimente e que eu possa alimentar esses alunos com... Nessa troca. Nessa troca, o melhor que eu tenho para dar, né? Que são as minhas paixões. Afinal, acho que a gente trabalha bem a partir das suas paixões e não de coisas que você é obrigado a fazer, né? Então, eu tenho conseguido, assim, trazer os alunos para uma cultura que eles nunca imaginaram que existia, porque, infelizmente, nossos alunos hoje vêm com uma formação muito, 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 muito pobre em música. Nunca foram expostos a outros repertórios. Então, a maneira que eu chego nesses alunos é... Eu coloco para eles um show do Sting. E daí eles acham muito legal. Olha, que bacana, professor. Pois é, mas olha só, o Sting também faz música renascentista. E o Sting gosta de cantar John Dowland, que é um compositor renascentista em inglês, tocando com uma laudista ao lado. E daí, ali, eu ganhei o aluno. Então, eu começo a expor por aí eles a esse repertório que eles nunca tiveram oportunidade de conhecer. E eles começam a se apaixonar por isso. E, finalmente, eu tenho alunos que começam a fazer parte das óperas. Eles vão crescendo tecnicamente. E, finalmente, eles primeiro fazem parte de um coro, depois vão ganhando papéis solistas e tal. E isso vai se juntando também com o trabalho de pesquisa. Esses alunos se interessam por esse repertório e depois querem pesquisar para fazer o seu TCC ou uma iniciação científica em temas ligados à ópera barroca. E eles vão se apaixonando por isso. E, ao mesmo tempo, eu vou atraindo cantores da cidade que querem se aprofundar de uma maneira teórica e vai formando uma equipe de trabalho no meu grupo de pesquisas, que chama Lamusa, Laboratório de Música Antiga. E a coisa vai crescendo. Então, hoje, nós temos uma equipe trabalhando em conjunto. Nós estamos fazendo uma ópera, recuperando uma ópera francesa do século XVII, que chama Ariana Ibacos. O compositor chama Mahan Mahé. E é um trabalho que devemos estrear em 2017. Essa ópera que estava perdida em Paris. Ninguém conhecia, nunca foi tocada. Muito bacana. Um belo trabalho. É, então. Obrigada. Tá certo. O programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da professora Silvana Scariinti. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Obrigado também a você pela companhia. Querem entrar em contato com a gente? E-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. E-mail e Facebook estão aí na tela.